Oi, vem cá, te conheço? Não, né? Tudo bem, pode entrar. Vou mostrar pra você a minha casa, que é o lugar que eu me sinto melhor na vida, tá? Pode entrar. Bom, eu moro aqui há cinco anos, nesse apartamento que foi pensado, cada detalhe dele foi feito cuidadosamente por mim, desde a obra, a decoração, a tudo que tem na casa, todos os objetos. E eu moro com os meus filhos, João e Bruno, e praticamente com o Edgar, que é o meu companheiro. Só que ele tem a casa dele, mas a gente fica 99% do tempo aqui. Então eu quero muito mostrar pra vocês esse lugar que eu amo. Então eu vou começar mostrando aqui a entrada da minha casa, que é esse hallzinho, que tem essa estante cheia de coisas. Por exemplo, são esses dois corações aqui, vermelhinhos, que funcionam como feng shui. Uma vez eu fui numa moça que lia mão, há muitos anos atrás. Então ela falou que é pra botar na entrada da casa, você entrando do lado direito, suspenso, um par de coisas vermelhas que seria pro sucesso. Então é o meu feng shui do sucesso. Aqui é a minha coleção do Freud, porque eu sou psicóloga de formação, eu cheguei a trabalhar com psicanálise e sou devota de Freud. Então a minha coleção do Freud tá aqui, todos esses volumes super trabalhados, escritos. Se eu mostrar aqui, é tudo escritinho. Eu estudei assim, exaustivamente, na época de faculdade, depois do mestrado, que eu fiz mestrado também. Simboliza pra mim uma época muito importante da minha vida e uma parte muito importante da minha vida. E isso desemboca até no meu trabalho de atriz. Enfim, temos aqui, temos de tudo aqui, né? É quase uma feira. Aqui tem uma bonequinha minha do SOS Emergência, que foi um programa que eu fiz na TV Globo, que a gente no final do projeto ganhou. Tem o meu nome aqui. Agora, voltando aqui pra outra parede, é claro que tem que ter um olho grego de proteção. Então, sou muito ligada nessas coisas de proteção. Esse aqui é um tio queridíssimo meu, tio Nemias, que era um super jurista. E esse quadro é um Portinari. Ele era amigo pessoal do Portinari. E o Portinari fez esse quadro dele e da mulher dele, a minha tia. Só que ela tá na casa de outra pessoa da minha família. Todos esses aqui são quadros do Edgar. E isso daqui tem uma história legal. Existe o hábito de, na estreia, as pessoas mandarem flores pros artistas e tal. E como, graças a Deus, eu faço muito teatro, o Edgar, cada estreia que eu tenho, em vez de me mandar flores, ele me faz um desenho de flores e que depois eu mando enquadrar e vira um quadro. Bom, então agora vamos entrar na minha casa. E eu queria mostrar uma coisa muito especial, que é a visão de toda manhã quando eu acordo, que é esse quadro do Edgar, que eu amo. E que antes da obra ficar pronta, da obra do apartamento, eu já tinha essa obra. Então é uma coisa que é meio que a cara dessa minha casa. E aí eu queria chamar o Edgar pra falar da obra dele. Vem cá, Edgar. Ó, esse aqui é o artista que fez essa coisa linda. Tudo bem? E aí, fala, fala do seu obra. Enfim, eu acho que a gente vive numa cidade linda, talvez uma das mais lindas do mundo, por causa justamente do mar, das montanhas. E no caso aqui a gente mora na Gave, com uma linda paisagem pra floresta, mas eu senti um pouco de falta na presença do mar. Então a gente não podia abrir uma janela aqui e olhar o mar, mas então eu botei esse quadro. E aqui temos uma galerie do Edgar, né? As esculturas, tem aquela bailarina que eu amo. Tem um certo depósito aqui, na medida que às vezes eu vendo e... Eu sou contra. E pego, aí some. Aí passa um tempo e ela fala, cadê a minha bailarina que tava ali? Pô, eu vendi. Ah, tem que trazer. Aí eu vou trazendo outras e vai tendo uma certa mudança. Esse quadro aqui, se você tirar, eu mato você. Enfim, é tanta coisa pra mostrar. Tem isso daqui que eu tenho um super carinho. Eu tenho um irmão que era um super gênio da publicidade e ele era diretor de arte. É uma caricatura que ele fez do meu pai e da minha mãe. Eles não tinham essa idade que tá retratada. Então, meu irmão conseguiu antever como meu pai e minha mãe iam envelhecer essa escultura em 3D, que eu amo, que sou eu e o Edgar. Que a gente... Fazer essa pose. Que a gente... A gente tá fazendo a mesma pose. A gente fez numa viagem que a gente foi a Nova York. A gente entra dentro de uma cabine, tem quantas câmeras? 50 e poucas. 50 e poucas câmeras. E tira uma fotona assim da gente, com aquelas 50 e tantas câmeras. E é impressionantemente igual a gente. Agora, a gente vai passar pra outro trabalho do Edgar, que é uma escultura que tá ali em cima do piano. Aqui a gente tem a Lola. O nosso cachorrinho se chama Lola. Fofa demais. E vem na praia todos os dias. E ela é muito fofa. Ela é muito querida. Faz parte aqui da casa. Isso aqui faz parte de uma série que eu fiz de acrobatas e esportistas. Então essa aqui é como se fosse uma pessoa pulando. Agora, o bacana de uma arte também é que ela não seja pra mim, que ela não seja totalmente descritiva. Isso aí. Então isso pode ser uma planta, pode ser uma flor, pode ser um monte de coisa. Mas no caso, sendo uma pessoa, eu fiz isso como se fosse a cabeça dela. É uma lente. Atrás dessa lente tem um espelho. Você chega aqui, você se vê na cabeça da pessoa, só que você tá meio de cabeça pra baixo. Na vez que eu descobri isso, eu era pequeno, achei muito legal quando você pega uma lente de peça iluminada. Você bota aqui de longe, você vê o mundo todo de cabeça pra baixo. Muito bacana. Essa aqui é uma luminária que o Edgar fez uma exposição em 2002, em 2002, se eu não me engano. É o primeiro presente que ele me deu na vida. E essas luminárias são mágicas. É um pedacinho do mundo, né? Essa, especificamente, se chama Message in a Bottle, que é Mensagem na Garrafa, que é uma menção àquela música do The Police, que o Sting é um dos ídolos do Edgar. Ele já me encantou e me comprou. Me comprei, né? No início do namoro. Conheci a Clarinha numa peça do Evandro Mesquita, que eu adorei, e foi mil vezes. Inclusive, o personagem chamava Edgar. E a Clarinha me via brigando com o Edgar. E eu me via, Edgar! E eu falei, caraca, será que... Isso foi antes de você me conhecer com a sua mente? Pois é, foi a primeira vez que eu te vi. Ele me viu no palco. Eu já vi ela no trabalho, e a gente tem essa coisa que é muito de trabalho, que é muito legal. Ela trabalha, eu trabalho, eu tenho a minha casa onde é meu ateliê, e é o meu espaço, e ela tem o espaço dela. Porque eu acho que a gente, de certa forma, já passou nessa idade de morar juntinho e criar os filhos. Os filhos estão super criados, tanto os meus quanto os dela. O que estraga uma relação é você achar que você é obrigado a estar com aquela pessoa. Eu também. O meu pai falava isso, né? Você quer fazer duas pessoas brigarem, amarra uma na outra. Isso aí uma hora vai ser errado, vai brigar. Eu tive uma vez no Canadá, eu e meu filho numa galeria de arte, e aí tinham esses quadros de bolinhas, e chegou uma mulher e falou, quanto custa esse quadro? Aí o cara falou, 800 mil dólares. Esse quadro de bolinha. Aí a Clarinha veio com essas bolinhas, de onde você comprou isso? Nossa, eu comprei numa loja. Então aqui é o nosso Damien Hirst, e feito com cartelas, que são, sei lá, duas cartelas de bolinha colorida, acho que custou 49 reais. e aqui finalmente a gente entra na cozinha. Como eu disse, a Tânia Schweck, que é a minha arquiteta, ela transformou isso daqui na cozinha. Isso, na verdade, em outros apartamentos, é cozinha, área de serviço e lavabo. Uma coisa que é super importante pra mim, é ter tudo à mão. Os temperos estão aqui, as panelas estão ali, tudo tem o seu lugar certo, e que faz sentido ter. A cor tem muita importância na minha vida pra aquecer, pra povoar, pra dar sentido. Eu gosto de cor quente e forte, como vermelho. Eu adoro esse vermelho, que não é qualquer vermelho, é um cereja. Madeira, eu gosto dessa madeira aqui, é caramelo. Onde eu brinco também com cor é no chão, que aqui tem aquele chão quadriculado, que normalmente a gente vê em bistrô francês. Outra coisa que eu adoro são canecas. Dá pra perceber, né? Eu adoro louça e canecas. Esse é o quadro, lá da sala, que também virou uma caneca. Essa eu tenho que tomar cuidado, que às vezes some daqui, que o Edgar vende, rouba daqui, eu tenho que mandar fazer outro. Aqui na entrada, nos fundos, eu tenho uma... um molho de pimenta, que é de madeira, mas a função é protetora também. Aqui é o meu quarto, também, que é todo funcional. Tudo que a gente precisa está totalmente à mão. Aqui em cima da cama, tem mais uma obra do Edgar, que ele fez especialmente pra cá. Eu adoro chuva. Eu adoro o dia de chuva, que a gente fica em casa, vendo série, lendo. E o Edgar sabe disso, ele fez esse quadro aqui, de chuva, mas que dá um aconchego no quarto. Aqui eu considero o meu cantinho do trabalho, embora eu não use formalmente, assim, com a cadeira aqui na frente, eu fique trabalhando. Então, eu usei isso como um armário. Originalmente, é o buraco do ar-condicionado, aquele ar-condicionado clássico, né? Eu faço exercício todo dia. E aí, eu me acostumei. Com a pandemia, eu me acostumei a fazer exercício em casa. E eu espelho a aula do meu professor aqui na televisão. Fica gigante. E aqui estão minhas caneleiras, meus pesos. Eu boto meu colchãozinho aqui. E Mário. Já é um quarto multifuncional. Esse apartamento aqui tem uma história muito especial. Quando eu me separei do meu ex-marido, a gente foi muito feliz durante 16 anos e nos separamos super amigos. Ele acabou morrendo alguns anos depois. E eu descobri que ele tinha posto esse apartamento que ele comprou. Depois que a gente se separou, ele botou metade no meu nome. E é lindo isso. Uma pessoa que, mesmo separada, a gente continua super amigo. Ele ainda teve esse gesto. Ele tinha outra namorada na época. E aí eu estava pensando em vender, alugar esse apartamento. Quando eu entrei com a corretora, eu vi toda essa perspectiva desse verdão, essa luz bonita. Nesse momento, eu pensei, eu vou reformar esse apartamento, transformar em uma outra coisa nova para mim e para os meus filhos. TEMPO, 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 Vou te fazer um pedido. TEMPO, 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 TEMPO. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, TEMPO, 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 TEMPO. Entro no acordo contigo. TEMPO, 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 TEMPO. TEMPO, 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 TEMPO. Nas semanas seguintes, a coisa se acalmou e Antenor achou que não precisava devolver a mulher. Ela sabia desaparecer com os pedaços de cebola, lavava e passava muito bem, falava pouco e tinha um traseiro bonito. Lá de baixo, Eurídice aceitava. Ela sempre achou que não valia muito. Ninguém vale muito quando diz ao moço do censo que no campo profissão ele deve escrever as palavras DO LAR. Eu acho isso lindo e triste ao mesmo tempo, porque ela estava resignada com essa condição de invisibilidade, de ser possivelmente trocada pelo marido, que não dava valor para ela e ela mesmo sabia como era triste chegar o rapaz do censo a não dizer que ela não tinha profissão, que ela era do LAR. eu vou falar um pouco de iluminação, que é uma coisa que eu amo, que é a iluminação, que eu acho que cria um ambiente mais gostosinho da gente ficar. Então, minha casa tem a iluminação toda pensada pelo Maneco Kinderé, que é um super iluminador de teatro e de arquitetura. então é tudo muito pensado, tem esse imóvel aqui da sala de jantar, tudo é dimerizável, tudo a gente vai aumentando, diminuindo. Tem uma coisa engraçada que eu vou mostrar para vocês, que é, eu vou aqui, vou mostrar para vocês, é uma tomada onde tem cenas, então tem essa cena primeira aqui, que é para festa. então você vê que não já mudou, já acendeu ali um cheirinho de luz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha casa, que tem muita arte, muita cor e muito bom humor, que isso é essencial para uma vida mais, mais feliz, né? Então, curtam, compartilhem e comentem as coisas que vocês mais gostaram aqui na minha casa, que eu vou adorar ouvir sugestões. E não se esqueça, no Casa GNT tem um monte de casa legal que vocês podem se inspirar e são lindas. Eu mesma já vou pegar algumas dicas. Até a próxima e muito obrigada pela visita.